sejam todos bem vindos este ao canal dicas de informática e dica de hoje é de como trocar o fundo de uma foto no caso tenho essa foto aqui de modelo e eu não quero mais que tenha esse fundo quero substituir por um outro fundo para isso é muito simples deixa eu fechar a foto vou abrir lá o meu navegador e vou digitar remove.pg desta forma e esse site aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo basta estar entrando no site que é um site gratuito e extremamente eficiente com esse site é possível ou remover o fundo ou trocar o fundo por um outro fundo clique em faça upload da imagem vou escolher a minha imagem abrir e automaticamente o site já vai retirar o fundo da minha imagem agora vou clicar em editar e eu posso escolher uma cor de fundo basta clicar em cor e aqui eu tenho várias opções de fundos como vocês estão vendo basta estar clicando aqui vai aparecer o fundo da cor que eu quero que apareça ou então posso clicar em foto e colocar um fundo de paisagem e o site me apresenta diversas opções de fundo eu gostei desse fundo aqui achei que ficou bem bacana agora vou clicar em download baixar a imagem vou salvar na área de trabalho aqui mesmo e prontinho desta forma é possível trocar o fundo da minha foto de forma extremamente rápida e eficiente espero que vocês tenham gostado da dica e e até a próxima